A exposição Registros do Vazio da artista Juliana Povala já está aberta para visitação na Galeria Municipal de Artes. Há artistas ou fotos antigas para contar a história das mulheres de sua família, sendo que todas elas eram submissas aos homens. E apenas ela e sua bisavó traçam uma trajetória diferente. Quem tem mais detalhes sobre essa exposição é a Vanessa Presotto. Quem está com você aí, Vanessa? Olá, boa tarde de novo, Fabiana. Eu estou aqui na Galeria Municipal de Artes, na Praça Coronel Bertazzo, aqui em Chapecó, e vou conversar com o coordenador de artes visuais, o Ricardo Garletti, que vai nos falar um pouco mais sobre essa exposição belíssima, que vai começar hoje à noite aqui em Chapecó. Ricardo, do que se trata essa exposição? Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje à noite, dia 21, abre a exposição Registros do Vazio. É uma exposição da artista que reside em Chapecó, Juliana Povala. A primeira exposição do edital 2018 da Galeria Municipal da Almihauen. E essa exposição traz um pouquinho da questão dos relacionamentos, né? Através dessas manipulações sobre fotografias antigas, que a artista faz explorando a técnica da encáustica. Ela reproduz com xerox essas fotos e depois ela insere uma transferência do rosto do marido sob a face da mulher, usando a cera para fazer essa fusão de imagens. É um trabalho bem contemporâneo, que traz uma expografia bem diferenciada, que sai do tradicional, e eu acho que é uma obra bem significativa, que vale a visita de todos. São todas fotos, né? Que ela retrata do passado dela, né, Ricardo? Exatamente. São fotos antigas de casamento, então essa proposta contemporânea se apropria do conceito de arquivo também, explorando isso como um conteúdo visual. Falando um pouquinho das famílias e dessa invisibilidade da mulher após o casamento, que acaba acontecendo muito fortemente aqui na nossa região também. E aí ela tenta retratar um pouquinho que agora, né, ela é uma das pessoas que teve uma vida diferente das famílias passadas dela, né, através da exposição. Eu acho que sim, essa exposição, ela leva a reflexão sobre essa questão, talvez trazendo uma visão nova, né, nesse trabalho que está com uma maior escala aqui na parede do fundo, ela funde a imagem dela com a da avó, então acho que ela tenta discutir isso no âmbito familiar e pessoal também, com certeza. Então a exposição começa hoje em Chapecó, a partir das 7 horas da noite, quem quiser vir, né, é gratuita a exposição e fica aberta até quando? A exposição é gratuita, estão todos convidados para a abertura, hoje, dia 21 às 19h30. A exposição fica até o dia 5 de agosto, aqui na Galeria Municipal Dalmihauen, e estão todos convidados. Ela fica aberta de terça à sexta-feira, das 9h ao meio-dia, da 1h às 5h da tarde, sábados, domingos e feriados, das 2h às 17h. Estão todos convidados a visitar. Isso aí, muito obrigada pelas informações, mais uma oportunidade aí de cultura aqui na cidade de Chapecó. Voltamos com você, Fabiana. Sempre bom, né, Vanessa?